Viemos aqui hoje escolher nossos cordeirinhos, vamos comprar quatro fêmeas e um macho E tamo aqui na fazenda que queria eles mostrar pra vocês Escolher um machinho e quatro fêmeas Oh, Angie, o que eu vou fazer? Ela vai mostrar a minha esposa O que eu vou fazer é que eu vou pegar um spray paint e eu vou marcar Ah, K2? K1 Sim, vai ser fácil E eu vou deixar eles aqui na tarde Ó, ótimo Elas vão marcar eles agora e depois o cara entrega pra mim Lá em casa Lá? O que é que eu vou pegar? Eu vou pegar uma esposa Que é isso? Então, eu vou pegar ela E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Você vai lá? Você vai lá? Sim. Vamos lá, querida. Você vai lá. Você vai lá também. Você vai lá? Vamos lá. Vamos lá. Essa é uma garota também. Eu gostaria de um pouco maior. Um pouco maior? Vamos lá. É um garoto? Como garoto, eu poderia escolher ele. Sim, se você quiser ele. Sim. O que você acha? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui. Vamos lá. 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 Abram 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 A primeira marchinha já está no jeito Fica aí, tá? Não pula não Próxima feminina vindo Próximo 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 Ela vem Ela não tem a lado ele quer Próximo Próximo Segunda vindo Segunda filhinha Mais duas Só uma agora falta A última? A última Legal A última As ovelhas já estão no caminhão e agora nós descarregamos lá em casa Vamos embora Então tá aí Nossos novos bichinhos Não vou chegar muito perto para nos assustar Eles estão adaptando aqui ainda Acabaram de chegar Está aí, ó Texel A raça deles É dupla aptidão Carne e lã Então Logo logo vamos ter carne e vamos ter lã Uhul Hora da boia Das meninas Dash E Bali Né, nega? É o caminhão que passou Estamos pegando peso já, hein? Ó, quase não está dando para ver a costela Esses cavalos Por sangue inglês A raça São difíceis de pegar peso São difíceis De pegar peso Vai comer, filha Fazendo a troca de pelo para o verão Aqui, ó Soltando bastante pelo, ó Aí, olha isso Aí vai ver uma pelagem mais Mais levinha, mais fininha, né? Para o verão É isso aí Deixa elas comendo em paz Vamos ver como é que estão as ovelhas Estavam meio estressada aqui Pulando, gritando Vamos ver Botei um balde d'água ali Nem sei se elas acharam Vamos ver agora Ficou tudo apreensivo Depois a gente vai chegando perto Tudo doidinho Arama tão gordo, hein? Pensando no Natal Já mandar uma dessas aí para o corte Fazer um cordeirão no fogo de chão Aí sim E assim a gente finaliza o vídeo de hoje Se gostou Deixa o like Compartilha aí Escreve no canal A gente sempre tem Conteúdo de fazenda De bicho Caça Pesca Cozinha Churrasco Tudo que é bom Tá bom? Valeu galera Deus abençoe Até a próxima Tchau Tchau Tchau